Há alguns anos atrás, minha esposa e eu decidimos levar o nosso cachorrinho para um passeio. Ao chegar no local, percebemos que ficaremos hospedados em uma casa próxima a uma grande praia. Porém, como não havia muros, minha esposa decidiu deixar o animal preso em casa, com medo que ele fugisse. Confesso que fiquei com pena do pobre cachorrinho e decidi deixá-lo dar uma volta. Então eu tirei a coleira e o vi correr feliz da vida em torno da casa. Porém, em alguns segundos de desatenção, não percebi quando ele fugiu. Ele correu para longe de casa e eu não consegui encontrá-lo. Foi um desespero. Minha esposa ficou triste e eu extremamente preocupado, me culpando pelo que havia acontecido. Durante todo o dia, nós o procuramos, mas sem sucesso. Somente no outro dia é que alguém o trouxe e afirmou que o encontrou correndo em uma parte da praia, que ficava bem distante da casa. Sabe, quando passei por esta experiência, percebi que a liberdade é perigosa quando não sabemos usá-la. Aquele pobre animal, por se achar livre, decidiu ir para longe dos donos, porém, mal sabia os perigos que corria. Mas na verdade, nós seres humanos também temos problemas com a liberdade. Nem sempre sabemos usá-la com sabedoria. E muitas vezes, ela nos destrói. Na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 6, verso 12, ele escreveu um conselho interessante sobre o uso de nossa liberdade. Veja. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Percebe o conselho de Paulo? Somos livres para fazermos o que quisermos da nossa vida, porém, liberdade com sabedoria é saber dizer não para aquilo que não me faz bem. Quando dizemos sim para tudo, na verdade, acabamos perdendo nossa liberdade, pois nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Livre é aquele que diz, se eu quiser eu posso usar drogas, mas tenho a liberdade para dizer não. Coisa que um viciado não pode dizer quando está escravizado. Vente da Medicina Aqui